Fala gurizada, beleza? Estamos aqui na reserva do Nedved Tiger para fazer a próxima missão do Cranky, que é a seguinte Vingança de Cranky 3, que tem como objetivo, abate e recolha um alce pesando não mais do que 390kg Ó, vem e tapa a pistola só porque a gente roubou a arma dele E desmascaramos ele também, né? Alce das 8, tá Então vamos procurar aqui nessa área Já como a alça é mais fácil de encontrar, vai ser mais fácil Isso aí gurizada Consegui atrair aqui uma fêmea Vou aguardar ela cair Já era Daí a nossa fêmea de alce 379kg Beleza Vamos aceitar Isso aí gurizada Missão bem tranquila de ser realizada Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!